A Associação de Amigos da Criança com Câncer celebra 25 anos. A instituição já atendeu mais de 700 crianças e adolescentes com câncer em celebração a essa data. A ACC lançou a campanha 25 anos cuidando para que toda criança acredite nos próximos 25. 65 é um VT que a gente tem? Ah, tá. Então tá, vamos lá para a matéria, né? A gente vai acompanhar um pouco dessa história, né? Do que são aí os 25 anos da ACC, que é essa instituição incrível. Fundada há 25 anos, a Associação de Amigos da Criança com Câncer, a ACC de Mato Grosso, surgiu em 24 de abril de 1999, para abrigar crianças e seus familiares durante o período de tratamento dos pacientes em Cuiabá. Ao longo desses anos, milhares de crianças usaram os dormitórios, brinquedoteca e refeitório disponibilizados pela entidade gratuitamente. Aos poucos, a pequena casa no bairro Alvorada foi sendo ampliada, até se tornar pequena de novo. A meta agora é construir a nova sede. A área de 5.600 metros quadrados no bairro Centro-América foi doada. A ACC ganhou também o projeto arquitetônico. Mas agora, faltam os 8 milhões de reais para tirar a ideia do papel. 8 milhões são 8 milhões. Então nós precisamos de 8 milhões de colaboradores para nos ajudar a construir esse sonho. E a gente realmente crama para a nossa sociedade, que a doação dela hoje é a cura de amanhã. Dona Marina Alva é mãe do Wender, que tem 13 anos de idade, desde os 6 e atendido aqui pela ACC. E ela foi uma das convidadas, junto com o filho, para celebrar esses 25 anos da ACC hoje aqui em Cuiabá. Dona Marina Alva, qual é o sentimento de uma mãe que tem um filho atendido pela ACC todos esses anos? Ai, gente, eu não quero emocionar, né? Mas é maravilhoso que nós temos apoio, né? Graças a Deus, gente. Eu não moro aqui, eu moro no interior. E quando eu venho, eles me apoiam. E 25 anos de idade tem a nossa casa. Só gratidão por esse lugarzinho que Deus abençoou para nós, né? E se você quiser ajudar a construir a nova sede da ACC, entre em contato com a entidade pelo telefone 65 3025 0800. Gente, a ACC, ela funciona, né? Essa casa aqui, perto do Grupo Gazeta, aqui no bairro Vorada, né? Aqui atrás. E é uma ilha de esperança, né? De acolhimento, dada a essas famílias, né? Que enfrentam já uma dificuldade muito grande, né? A ACC atende aquelas famílias que vêm para a capital, né? Para fazer o tratamento aí de crianças, né? Com câncer e elas não têm onde ficar, né? Porque já estar aqui na capital, vir para cá, já é um dilema, né? É uma situação bem difícil, né? E aí é aquela história, né? A casa, ela concede o apoio como local para dormir, para se alimentar. A assistente social dá toda uma orientação de como correr atrás de médico mesmo, do que precisa ou de algum exame. Tem sempre esse apoio por parte da casa. E agora eles têm esse projeto incrível, maravilhoso, né? Que é justamente para construir uma sede própria, para ampliar e para poder atender mais pessoas, né? Eu vou fazer um apelo para você, que é uma instituição extremamente séria. É uma instituição que merece esse espaço aí que você está vendo. Isso aí é uma arte mostrando como será a nova ACC. E o que você puder doar, ajude. Entre em contato pelo telefone que está aí no seu vídeo, na sua tela, né? Que é o 3025-0800, para fazer uma doação, para conhecer melhor o projeto, fazer doação para ajudar a casa a manter o trabalho que ela já faz hoje em dia. E vai ser muito bem-vindo. A gente faz esse apelo, abre esse canal aqui, parabenizar a ACC, todos os voluntários que trabalham na ACC durante todo esse tempo. E claro, né? E que você possa ajudar, porque não tem preço uma ação dessa, não tem preço. E muitas crianças, se não tivesse esse acolhimento, esse espaço da ACC, não teria como continuar um tratamento aqui na capital. Seria impossível, porque não adianta só ter acesso ao tratamento, mas não ter onde ficar. E o sistema público de saúde não oferece isso. Recado para você usar um pouquinho da sua bondade, da sua solidariedade, ajudar a ACC.